e nessa partezinha aqui onde ele você pode selecionar algumas funções cobrar com a ponte cobrar com link cobrar com QR codec cobrar com débito do caixa seu negócio métrica do seu negócio tarifas em prazo simulador de custo gestão de caixa lojas e caixas colaboradores catálogo de produtos administrar e acompanhar recomendar aponte indicar o app nesse dia você ganha dinheiro código QR recarga de celular boleto e tributos cartão de transporte compras pagar com shell box recarregue sua tv prepara e ultrapasse que é o adesivo também para cancela do mercado pago e doar e transferir dinheiro solicitar dinheiro dividir gastos amigos e lojas mais próximas descontos em seguida o mercado pontos um vídeo vídeo música depositar dinheiro transferir dinheiro e sacar dinheiro e aqui tá a parte de descontos né para que você tem descontos nessas dívidas lojas né que você vê aqui vai tá lá o desconto aqui cadastro sim e concorra até cinco mil até 500 mil reais né e o open finanças que é o open banco do mercado pago né onde você quiser compartilhar seus dados para ter muito mais crédito aqui no mercado pago você faz por aqui e é novo função nova do mercado pago e ganha em 30 por indicação a seus amigos ó tá dando 30 que coisa boa indique a ponte e ganha em de 150 ultrapasse e pague pedágio o kit oficial que a recorde que já mostrei a vocês a parte de indicação para você ganhar como é que funciona recarga recarrega recarregue seu celular agora e pague depois por whatsapp por redes sociais venda com o link e pagamentos e recebo dinheiro na hora isso aqui é novo também isso aqui não tinha conta remunerada você ganha mais que na poupança isso é verdade recarga de celular e termina aqui as máquinas saiu o valor aqui das máquinas e então é isso parece que deixa eu ver se tem mais alguma coisa bom e lá e é eu só achei aquelas novidades quem quiser abrir a conta do mercado pago vem aqui instalar o aplicativo lembrando que lá tem um cartão preto que você pode pedir esse cartão preto e você pode ter de crédito mas lá para frente então não perca as oportunidades que o mercado pago pode lhe dar além das máquinas tá é show de bola aqui e gostando muito do cartão múltiplo do mercado pago e isso que eu fiz aqui a pessoas foram até aprovado no crédito show de bola obrigado a todos que acessou o canal vídeo informativo eu tenho parceria com o pagbank quem quiser uma máquina do pagbank só acessar os links que eu deixo no canal e executar sua compra e ser feliz com vocês modernismo mate com câmera na frente que me dá três flash LED modernismo também tem parceria com a infinita IP e não com a c6 p com a tom que é com o mercado pago pontes mate com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G se inscreva no canal de um joãozinho obrigado a todos comprar máquina aqui no meu perfil quando passar os comentários de vídeo começar com vocês do canal um grande abraço tchau tchau tchau